Nós, como filhos de Deus, andamos neste mundo, estamos sujeitos a diversidades que estão próximas de nós. Nós vamos encontrar e conviver com pessoas, vamos conviver com outros conhecimentos, seja no nosso estudo, na nossa faculdade, na escola, amigos que vão estar presentes na nossa vida, pessoas que vão conviver conosco no dia a dia. Nós somos cristãos, nós somos de uma família cristã e nós vivemos sob a graça de Cristo, sobre a sua redenção, por isso nós professamos a nossa fé em Deus, em Cristo, nós vivemos na igreja, somos uma família inserida neste amor. Mas estamos sujeitos a diversidades dessas situações e muitas delas, se nós não prestarmos atenção, elas poderão nos contaminar. A contaminação nada mais é do que uma ideia nova que vai entrar no meu pensamento, vai entrar no meu coração, vai entrar nos meus sentimentos e vão alimentar a minha vida. E muitas pessoas, por não ter uma maturidade grande na fé, pode ser contaminada por diversas situações. Porque hoje o mundo oferece às pessoas uma diversidade de situações para trazer uma felicidade, para que eles sejam felizes. Mas é uma felicidade, é uma busca incessante sem Deus. E isso pode nos contaminar. Isso pode entrar dentro de nós. E às vezes nós podemos, no momento de tristeza, no momento de decepção, no momento de sofrimento, no momento de angústia, ou de dor na nossa alma, de perda de alguém, a gente pode acabar buscando isso. E aí são diversos fatores que podem nos contaminar. O livro da sabedoria vai chamar de insensatez da idolatria. Sabedoria 13.1. Quem muitas vezes vai descer desconhecer a Deus e através disso tomar o fogo, o vento, o ar agitável, as estrelas resferadas, água impetuosa, astros dos céus, como os deuses regentes desse mundo. Tem gente que deixou de acreditar em Deus para acreditar na astrologia. Aí acredita nos astros e ele precisa ler aquele horóscopo, ele precisa buscar aquilo como uma satisfação pessoal. Então ele deixa de acreditar em Deus para acreditar nisso. Outras pessoas vão usar ramos, vão colocar a ruda atrás da orelha para espantar demônio. O demônio vai ligar para alguma planta? Alguma planta tem poder sobre o demônio? Não, é oração. É a nossa confiança em Deus que vai fazer isso. Então as pessoas vão, às vezes o outro vai usar, de banhos, tomar banho, não sei de que, para tirar o mau olhado. O mau olhado só está na nossa vida porque eu acreditei nele. Eu abri meu coração para acreditar no mau. Eu permiti que ele entrasse. Então a partir do momento que eu não aceito mais o mau na minha vida e que eu peço que eu coloque a confiança em Jesus, este mau olhado desaparece. O olho de pessoas não tem poder sobre a minha vida. Ou eu acredito que uma pedra, às vezes as pessoas compram uma pedra e colocam lá para dar energia dentro de casa. O que uma pedra vai fazer? Uma pedra é uma pedra. Ela não tem poder nenhum de emanar forças. Mas as pessoas cavam. Outras colocam objetos como doendes, budas, ou colocam alguma coisa, pirâmide, para trazer astral para a sua casa. O que isso vai fazer? Nada. O que pode trazer grande astral para a nossa casa é a nossa vida de oração, nossa vida de amor, nossa vida de doação, de entrega, de carinho aos outros. Nossa vida de amor vai trazer riquezas. Este amor de Deus que está em nós que vai fazer esta graça acontecer, esta confiança em Deus. Por isso, às vezes as pessoas vão usar isso. Outros usam de romã, de dente de coelho, estrela da sorte. Cada um vai colocar diversos patuazes. Muita gente vai usar de diversas coisas que são fatores que contaminam a nossa vida. E que vão trazer, outros vão buscar diversos tipos de consagrações. A lua, as estrelas, e vão acreditar em tudo isso, que são fatores que vão contaminar a nossa vida e vão tirar a nossa paz, vão tirar a nossa alegria. Nós vamos ficar dependentes, vamos criar obsessão por isso. E aí nós corremos atrás disso. Vão até o ocultismo, vão buscar energização, vão buscar água energizada, vai colocar cachoeira para dar energia dentro de casa. E diversos outros fatores. Então hoje, Deus mostra que isto são coisas pagãs, que vêm desde o começo do mundo, que o mundo existe, as pessoas têm buscado esse tipo de situações para dar-lhe uma segurança. E a verdadeira segurança para mim e para você chama-se Jesus Cristo. Então põe a mão no teu coração também. Nós podemos rezar pedindo a Deus, se eu usei desse superfluo, se eu usei dessas situações, e que elas contaminaram a minha vida, tiraram a verdadeira fé. Nós peçamos agora a Jesus que nos tire de todo esse tipo de astrologia, se eu acreditei em duendes, videntes, magias. Se eu acreditei, Senhor, que essas águas energizadas, que o mal-olhado, que inveja, que feitiço, ou qualquer tipo de coisa está destruindo a minha vida, lava-me com teu sangue, Senhor. Coloque e devolve para o meu coração toda essa segurança, toda essa confiança em ti. Porque no teu amor, Senhor, nós saberemos vencer todo este mal. Eu te agradeço e peço ao Espírito Santo agora que lave, me queime, me purifique de todos estes fatores contaminantes que entraram na minha vida, para que eu seja livre de todas estes mal. Esta é a nossa oração. Nós clamamos a ti o teu poder. Amém. Vem, Espírito Santo, Espírito Santo, vem sobre nós.